Não tenho tempo e eu não nego Tu és pancado, eu tô nego Nessas curvas eu me perco mais Eu só perco, eu não me apego Elas ficam espantadas com o Shines Porque o nigga veio do estrangeiro Controlo no fone, quem entra no cupico Eu não preciso de portar Minha fé é muito boa, eu tô fine Tudo a bater certo Tudo a enxar do Rolex com diamantes Faz de cheiro Concentrado no que quero Não venham atrapalhar No que sempre no ponto exagero Não tão consegui acompanhar Relógio sem do meu cheiro O cheiro do suicídio falado dá pra diferenciar Bem, não adianta falar dos relógios Porque assim não íamos sair daqui Rolando de Franco, Mulé por Lisboa Mas não foi feito aqui O que nós vemos e vivemos é tipo filmes De maior de idade não são pra ti Tantos fios no meu pescoço Que os pesos deles quase me deixam cair De nada pro topo porque tínhamos pouco Agora temos muitos, já dá para dividir Com quem teve lá pra mim Achas arrogante porque te vi não sorri Passado também não sorriu para mim Presente dá motivos pra não desistir Muitos falam que é ilusão Mas querem tudo o que eu tenho Tentaram me mandar pro chão Mais forte eu me mantenho Young Rich Nigga Bali Young Rich Nigga Bali Young Rich Nigga Bali Bali, Bali Falem todos os dias E aproveito os momentos dessa vida Quando eu tava broke não me deixo De equilíbrio a chamada tá dentro Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir